Fala galera do canal da V1, beleza? Mais um videozinho aqui pra vocês e hoje aqui ó com a Fiona Primeira vez que vocês estão vendo ela na frente da câmera, a maluca ia aparecer também Hoje eu vim aqui apresentar a moto, mas eu ainda não vou mostrar ela no detalhe É a primeira vez que vocês estão vendo um videozinho assim aparecendo ela inteira Mas hoje eu vim falar de um acessório que eu adquiri, que eu achei extremamente necessário É o amortecedor de direção galera Quem acompanha os vídeos aí viu no vídeo que eu fui pro Guarujá Que a moto na hora que eu passo num desnível na pista, o guidão dá aquela chimada E isso é extremamente perigoso galera, perigoso Porque você perde controle muito fácil Eu andei pesquisando A Z, ela tem bastante desse problema É um probleminha crônico que ela tem aí Pela razão do entre-eixo dela ser muito curto e ela ter um torque muito alto Então o espaçamento entre as rodas é bem menor do que a maioria das outras naked E ela é uma 750, o torque dela é muito alto, muito forte Então a arrancada dela é muito forte E nisso deixa a frente muito leve Então qualquer balançadinha, qualquer desnível na pista, um buraquinho, qualquer coisa O guidão dá aquela balançada E dependendo da situação, dependendo da velocidade Talvez você não consiga segurar E é aí que o amortecedor de direção da Max Racing entra em ação galera Amortecedor de direção pra quem não sabe Ele serve pra deixar o esterço da moto mais duro Então ele tem uma regulagem Não sei se vocês conseguem ver aí Ele tem uma regulagem que você vira, vai de 0 a 20 na marcação aqui Quanto mais você vira, mais duro fica pra você virar a moto Ela é muito dura na cidade, é ruim Por isso que tem o adaptador A chavinha pra você amolecer ou endurecer a direção Porque na pista o ideal é uma direção mais dura Justamente pra evitar esse problema Você tá pilotando aqui, ela não vai balançar Porque ela tá dura E na pista você não usa o esterço Você usa um pouquinho do contra-esterço Mas é coisa mínima, galera Então Na cidade mesmo que você usa mais o esterço dela Pra fazer manobra, entre carros Fazer curva, fechada e tudo mais Esse amortecedor de direção da Max Racing Adquiri com motoca cachorro Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo Entre em contato com ele Adquira o seu Se você tem moto grande, moto pequena Ele tem pra todos os modelos de moto Direto da fábrica Então o preço é muito top Fala que foi indicação do canal do Alemão E ainda tem uma conversinha diferenciada lá, galera Firmeza? Então esse vídeo aqui É... Eu vou gravar a instalação dele Não sei se eu vou conseguir gravar tudo e tal A gente vai ver como é que vai fazer É... Eu não sei instalar Mas pelo que eu vi é super simples Então eu vou me arriscar agora Eu vou tentar instalar Caso não dê certo Aí eu vou levar numa oficina do meu mecânico lá E vou pedir pra ele me instalar Firmeza? Então vamos lá Então galera A primeira coisa que a gente vai fazer Tem esse suporte aqui Que ele vai aqui, ó Preso no quadro da motocicleta, né? Aqui na frente No quadro E a gente vai substituir esta tampa aqui Pelo suporte Já com o amortecedor Que no caso ele montado Ele vai ficar nessa posição aqui, né? Entendeu? Ele vai ficar exatamente assim Montado Então A gente Vamos começar Posicionando ela aqui Pra ver qual que é a posição mais ideal E depois a gente Vem com o suporte E prende ele Vem com o suporte Vem com o suporte Vem com o suporte E aí Vem com o suporte Galera, infelizmente não conseguimos o chicote que passa aqui por baixo, só que desse lado aqui né, tem um chicote que passa aqui por baixo, ele tá impedindo de passar o suporte. Eu vou ter que pedir ajuda do mecânico, vai ter que arrancar o tanque pra gente posicionar melhor o chicote e conseguir passar o suporte que vai preso nessa travessinha aqui. Então, infelizmente não foi dessa vez, eu vou ter que recorrer ao mecânico e logo menos vocês vão ver a Fiona com o amortecedor de direção da Max Racing instalado e pronto pra uso. Firmeza galera, infelizmente não foi dessa vez, desculpa aí gravar esse vídeo, eu achei que ia rolar. Firmeza? Obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo, valeu, fui! B-B-B-B-B-From- Crusade oudzie-se? P-B-B-Back-From-Dead התécifte P-B-Back-From-Dead 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri